Estou me preparando, a partir do momento que eu perdi um pouco de espaço, ainda com o gato. Continuei trabalhando, treinando forte. Apareceu essa oportunidade de poder fazer o meu melhor e, se possível, continuar na posição. Vamos lá, brigar pela posição também, porque eu quero o meu espaço. Cara, eu acho que atrapalha um pouco a questão do ritmo, mas eu estava treinando normal, não me lesionei nem nada. Eu acho que pelos treinos que eu venho fazendo, eu vou sentir tanto também. Acho que não tem porquê. Eu joguei dia 20, mas eu acho que um jogo como esse não tem como dar motivos para não atuar bem, não te lutando bem. Tem que entrar ali e corresponder.